Já viu o vídeo da Blaze? Vi sim, vi sim, achei um bom vídeo. Já falei sobre isso algumas vezes, não vou entrar muito a fundo, mas eu tenho amigos que fazem propaganda pra cassino. Eu entendo eles, porque são valores exorbitantes e as pessoas têm contas pra pagar. Eu não consigo aceitar pessoas que não precisam desse dinheiro aceitando esse tipo de propaganda. Já falei sobre isso algumas vezes antes, eu já recusei propostas milionárias, de muitos milhões de reais de cassino. Eu me recuso. Mais dinheiro que eu vi na minha vida inteira. Eu recusei propostas de 5 milhões, 6 milhões de reais, porque não é o que eu quero expor às pessoas que me assistem. Eu não quero. Eu não preciso desse dinheiro. Era muito mais dinheiro do que eu precisava. Quer dizer, eu tenho o meu dinheiro guardado. Eu não tenho tudo isso guardado, mas eu tenho um bom dinheiro guardado. E eu recusei. Eu poderia ter... E era uma parada de jogar algumas horas por live. Recusei. Nem pensei duas vezes. É uma parada que não condiz com o que eu espero pro meu público. As pessoas gostam de me tirar de babaca, arrogante, que não liga pra comunidade. Mas tudo que eu faço tem dado tão certo, porque as pessoas que me assistem sabem que elas podem confiar em mim. A partir do momento em que eu começo a divulgar um produto que eu sei que vai ser nocivo pra várias dessas pessoas, essa confiança é quebrada completamente. Então, eu entendo porque os meus amigos divulgam, porque às vezes é uma grana que eles precisam. E é muito difícil recusar esse tipo de coisa. Mas eu, como alguém que não precisa desse dinheiro, me recuso a aceitar um trabalho... Divulgar esse tipo de produto. Não consigo... Pra mim não faz sentido. Esse é o meu take sobre isso, acima de tudo. Eu não entendo porque que influenciadores milionários continuam... Assim, cada um faz o que quiser. Eu só não acho que você tem como estabelecer uma comunidade de confiança com um público baseado nisso. Mas pra criadores menores, eu entendo e eu sei como é difícil. E, honestamente, eles não estão longe de seu problema. Uma coisa, uma tática... Eu não vejo muita gente comentando sobre isso, mas é uma coisa que... Eu já recebi muitas, muitas, muitas propostas de cassino. Como eu disse, de muito dinheiro, certo? E todas elas seguem um padrão. E o padrão é sempre... Nós te oferecemos muito dinheiro, você tem até amanhã pra responder. Então você fica tipo... Caralho, caralho, caralho. Tá, tá, pera, pera. Mano, e se eu me arrepender? E se eu recusar, eu me arrepender? E se eu recusar, eu me arrepender? Então eles botam muita grana na mesa e te dão um tempo muito curto pra você responder. E aí a maioria das pessoas aceita pela pressão. E quando eu vi essas propostas, é impossível não ativar o seu sentido de ter alguma coisa muito errada aqui. Não faz o menor sentido uma proposta milionária desse jeito ter 24 horas pra responder. Por que eu não posso ter mais tempo pra pensar numa coisa tão grande? Então sim. Essa proposta que eu tô falando, inclusive, não é da Blaze do vídeo, tá? Eu nem sei se eles mandaram propostas pra mim ou não, mas é porque eu passei pra minha equipe já. Eu não aceito cassino, não importa o valor. Mas eu já recebo propostas de inúmeros cassinos, é o que mais tem. Mas é isso. Eu acho que é questão de responsabilidade de quem não precisa, deveria estar recusando. Acho que esse é onde eu bato o meu martelo. Quem não precisa, deveria estar recusando. Porque a verdade é que nem sempre você trabalha com o que você quer. Mas quando você pode, você não deve. Acho que essa é a brisa. E aí E aí E aí E aí